Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje é o último dia do ano, né, então quero desejar um ótimo ano novo pra todo mundo Que seja um ano abençoado aí pra geral, tá, então espero que você aproveite aí, né, o Réveillon com sua família Os seus amigos, né, com quem for que você gosta muito Espero, né, também que o próximo ano aí, 2022, seja um ano, né, muito da hora pra geral, tá, rapaziada E é o seguinte, o vídeo de hoje é um pouco diferente Eu separei aqui as 15 skins mais usadas aí no Fortnite ao longo de 2021 Tipo assim, mano, esses dados que eu vou falar agora é de um bot, tá, criado pelo Lucas Yoshi Que ele analisa, né, vários replays, tipo, milhares de replays, né, foram analisados E aí ele coloca, então, as skins mais usadas pela galera Só que um detalhe, esses dados aqui vão da quinta temporada até o final da oitava temporada Ou seja, vai do início de dezembro do ano passado, né, de 2020 Até o início de dezembro desse ano Não tá contando aqui as skins do capítulo 3, beleza? Mas, né, dá praticamente aí o 2021 inteiro, né, só não conta o finalzinho aqui do ano mesmo E como são as skins mais usadas ao longo desse ano É claro que as skins que foram lançadas, por exemplo, na metade do ano, mas pro final São muito mais difíceis de aparecerem aqui, né Vocês vão notar que a maior parte das skins foram lançadas, né, antes aí do final aí de 2020, beleza? Mas, enfim, mano, começando então, falando, né, da skin da NogOps Essa skin natalina aparece aqui na 15ª colocação Com 0,77% de uso aí na média ao longo do ano todo, tá? Lembrando que, nesses dados, como eu falei, né, foram análises aí de milhares de replays, né Claro que não são 100% corretos, mas eu achei, né, dados bem interessantes E uma coisa importante é que eu não tá aqui na lista as skins padrões, tá? Obviamente as skins padrões iriam aparecer aqui, só que eu tirei, né, pra ficar um pouco mais legal, né Somente skin da loja, passe de batalha, né, skins, no caso, que não são padrões E eu me surpreendi, mano, com a NogOps, porque é uma skin que, tipo, é natalina, né E ela aparece muito no final do ano, a galera gosta de usar E ela foi uma das skins mais usadas ao longo do ano, né, realmente eu não tava esperando por isso Na décima quarta colocação com 0,86% a skin da Manic Essa skin eu até imaginava que ia estar aqui na lista, né, uma skin que muita gente gosta Eu vejo direto em partida, então eu já imaginava que ia estar aqui, né, ficou na décima quarta posição Na décima terceira colocação com 0,91% a Charlotte, mano, exatamente Uma skin que foi lançada na oitava temporada, no final do ano, basicamente, né E então ela apareceu aqui, mano, porque ela foi muito utilizada ao longo de toda a oitava temporada Tipo, apesar dela não ficar, né, no jogo, tipo, desde o início do ano até setembro, né Nove meses aí, basicamente, sem estar no jogo Ela aparece aqui porque ela foi uma skin, mano, tão utilizada na oitava temporada Que a média dela acabou ficando entre as 15, né, primeiras posições Aqui das skins mais usadas ao longo de 2021 Na décima segunda colocação com 0,93% a skin do Haas, né, que foi lançada no início do ano Aí na sexta temporada, né, uma skin que foi muito usada na época Depois, né, claro, foi diminuindo e tudo mais Só que como, né, skin do passe, tipo, é muito usada durante toda a temporada, basicamente A média acaba ficando um pouco mais alta, né, o Haas acabou entrando aqui na lista também Na décima primeira colocação, né, também uma skin da sexta temporada A skin secreta, o Neymar, com 0,991% Eu coloquei, né, três casas depois da vírgula pra desempatar, né, da skin que eu vou falar daqui a pouquinho O Neymar é uma skin que foi muito criticada, inclusive, né, quando foi lançada no jogo Talvez não tão criticada aqui no Brasil, né, porque a gente gosta de ver o Neymar, né Gosta de ser representado, né, por alguém aí do nosso país Mas muita gente não gostou, né, os gringos não gostaram do Neymar Porque não combinava, né, com o tema aí primal A Epic Games, inclusive, né, até colocou o estilo dele de puma, né Pra ter mais esse tema e tudo mais Mas, né, foi uma skin criticada, mas ao mesmo tempo, né, bem utilizada Por isso, né, tá aqui na décima primeira posição Agora entrando no top 10, na décima colocação, a Sunny Com 0,992%, né, um pouquinho a mais que o Neymar A Sunny, mano, foi lançada na metade do ano basicamente, né, uma skin da sétima temporada Ou seja, assim como a Charlotte, né, foi uma skin muito utilizada Porque ela não ficou, né, o ano todo no jogo Mas mesmo assim, né, como ela foi tão utilizada na sétima e também um pouco utilizada na etapa temporada Ela acabou entrando aqui no top 10 Na nona posição, com 1,01% a Sirene Uma skin de loja, né, que eu também encontro direto em partida Ela acabou, né, se popularizando bastante nesse ano, né, muitos pro players usando e tudo mais Na verdade, ela já era bem popular, mas nesse ano ela deu, né, uma popularizada bem gigante mesmo E acabou entrando aqui no top 10 na lista, né, realmente uma skin bem bonita Aí que muita gente curte Na oitava posição, com 1,07% a Cristal Também a mesma coisa, né, muita gente usa Eu vejo direto em partida Uma skin mais simples, que é bem barata na loja, né, geralmente skin barata ali em comum A galera, né, acaba comprando mais, utiliza bastante Então tá aí, né, Cristal E uma parada legal também das skins em comuns É que como elas são mais simples, elas enjoam um pouco menos Pelo menos na minha opinião, tá ligado? Então, tipo, as skins em comuns, apesar de serem, né, terem menos detalhes Menos um visual extravagante A galera utiliza mais porque enjoa menos, né Pelo menos eu acho que essa é a minha visão aí da situação Na sétima posição, com 1,08% a Ruby da versão das sombras Que foi uma skin gratuita, né, que a Epic Games liberou no PC Se eu não me engano foi no início do ano, ali mais pra metade Mas enfim, né, uma skin que como foi gratuita, é claro, né, muita gente pegou Então acabou, né, sendo super utilizada Manos, na sexta posição, com 1,14% A skin da Poised Playmaker A famosa jogadora de futebol Sim, manos, essa skin tá aqui na lista Eu não esperava que ela fique tão bem posicionada, né Uma skin que foi lançada há muito tempo atrás Porque meio que já passou esse hype de jogador de futebol, né Uma vez era muito mais utilizada Mas mesmo assim a galera usa bastante E essa skin aqui, né, tá aqui pra provar exatamente isso Né, uma skin que eu também vejo direto em partida Acho bem bonita, inclusive E tá aqui, manos, na sexta posição, né Realmente a galera utiliza demais, né Quem tem na conta gosta de utilizar, pelo visto Chegando agora no top 5 Quinta colocação com 1,16% Alexa Essa skin, né, foi lançada na quinta temporada Claro, né, que skins da quinta, sexta temporada Tem um pouco mais vantagem, né, como eu falei Porque elas foram lançadas aí no início, né, de 2021 Final de 2020 Na Alexa foi uma skin que muita gente gostou Lançada na quinta temporada Ela foi bastante utilizada na época, né Também foi utilizada aí na sexta temporada Então como teve uma média bem alta no início do ano Ela acabou entrando aqui na lista, né Apesar de hoje em dia não encontrar tanto em partida Né, a média geral do ano foi uma skin bem utilizada E tá aqui na quinta posição Na quarta colocação, né, também basicamente a mesma coisa O Mandaloriano com 1,20%, né 1,2% aí de uso ao longo do ano todo Também foi lançado na quinta temporada, né Primeira skin que a gente liberava no passe E muita gente curtiu, né Porque foi uma skin de parceria, né E tudo mais Né, um personagem que muita gente curte E realmente, né O Mandaloriano ficou bem legal Até no estilo do Fortnite Na época que ele foi lançado Inclusive, né, ele era um NPC no mapa Né, e tinha um clima, né De Mandaloriano também, né Porque ele ficava no belma de deserto Lá no centro do mapa, bem legal Né, como também Assim como a Alexa foi muito utilizada no começo do ano Aparece aqui, né Também numa média muito boa Chegando agora no pódio Na terceira posição Com a medalha de bronze O Agente Jones Com 1,32% Né, uma skin lançada na sexta temporada Foi muito utilizada na sexta temporada Ela teve uma média de uso De mais ou menos 5% na sexta temporada, né Então, só a sexta temporada Já deixou ela com uma média bem alta Ao longo do ano todo, né Mais de 1% Foi uma skin que também estava no hype Porque o Agente Jones Já tinha aparecido na história do jogo E também era uma skin bem legal, né Tinha vários estilos Pra gente desbloquear, né E tudo mais Então tá aqui Na terceira posição Na segunda colocação Também uma skin da sexta temporada A Lara Croft Exatamente Com 1,76% Manos, eu não imaginava Que a Lara Croft Ia ficar tão bem colocada Tipo, eu sei que muita gente Utilizou ela na sexta temporada Quando ela foi lançada Só que eu não imaginava Que era tanto assim, né Ela foi muito utilizada também Na sétima temporada Uma skin que muita gente curtiu Nesse skin de parceria Aí, logicamente É uma personagem bem conhecida E eu também concordo Ela é uma skin muito bonita Mas eu lembro, né Que eu fiz a votação Das melhores skins do passe Na época E a Ravena, se eu não me engano Tinha ficado na frente Ou bem parelha com a Lara Croft Mas a Ravena nem apareceu Aqui na lista, tá ligado Então, pelo jeito A galera, né Utilizou bem menos a Ravena Achou ela um pouco mais Joativa, talvez E a Lara Croft Tá aqui na segunda posição, né De fato Me surpreendendo muito E agora Na primeira posição, manos Disparado Disparado Skin mais utilizada Ao longo de todo o ano De 2021 Acho que todo mundo sabe Qual skin eu tô falando Não é uma skin de passe Não é uma skin gratuita Não é uma skin de evento É uma skin de loja, manos Que sempre tá aqui no topo Das skins mais usadas E nesse ano Não foi diferente, né Merecida a primeira posição Com 3,47% A aura Exatamente, manos Uma skin Que é muito popular Na comunidade Uma skin comum, né Como eu falei Muita gente tem na conta Porque é barata Ela também, né Não enjoa muito Porque na minha visão, né Como eu disse antes Acho que skins incomuns Acabam enjoando um pouco menos Tá ligado E galera 3,47% Na média Ao longo do ano todo É uma média Extremamente alta Porque tipo assim Se a gente pegar, né Outras skins que eu falei Muitas são de paz de batalha Porque são muito utilizadas Durante a temporada Eu acredito, né Que no próximo ano Por exemplo A skin da Lara Croft A gente de Ones Mandaloriano Lexa Que eu falei agora a pouco A média vai baixar muito Tá ligado Mas a aura É uma skin que é de loja Então a média dela Sempre, né Tende a ser constante É uma média muito alta Então ao longo do ano todo Basicamente, né Toda partida que você entrou Tinha mais ou menos, né 3 a 4 auras Realmente Surpreende muito, né Porque games Estão em cheio Nessa skin Muito popular Muita gente gosta Muita gente usa E tá aqui então, né Na primeira posição Disparada A skin mais utilizada Ao longo de 2021 No Fortnite Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando, né Que esses dados aí Foram de um bot, né Que analisou milhares de replays Mas aí você me fala Ah, tá tudo errado Cadê o Peixoto Bananão Miaus Clumidas Que são skins muito populares Então O problema dessas skins Muito populares É que elas têm Muitas variantes, tá ligado Que a Epic Games já lançou Tipo assim O Peixoto padrão Por exemplo Ele teve mais ou menos Uma média de 0,6% Não entrou na lista Mas é claro Tem muitos outros Peixotos ali Que somando tudo Ia dar uma média mais alta Então Apesar das skins Serem muito populares Como eu falei Midas Miaus Clumbananão Peixoto Como elas têm muitas variantes Acaba que nenhuma delas Passou a média Da 15ª colocação Que foi a última colocação Da lista, beleza? Então só pra explicar Caso você se perguntou Por que essas skins Não estão aqui Mas então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito E de novo, né Quero desejar um ótimo ano Pra gerar Anos que todo mundo Tenha 2022 Aí abençoado, tá? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo No próximo ano Valeu, falou Se eu fui